Essa menina podia muito bem ser cantada pela Fernandinha Abreu. Ela é carioca, swing sangue bom, casada com o também roteirista editor Alexandre Machado, que eu também sou fã, mãe das gêmeas Cecília Madonna e Estela May, de Catarina Lakshmi e do John Gopala, é escritora, é atriz, é roteirista, apresentadora de televisão, escreveu dez livros, nove roteiros de sucesso na TV, entre eles Os Normais, Minha Nada Mole e Vida e Macho Man. Duas peças de teatro, quatro filmes, atuou e apresentou programas como Saia Justa, Evitando o Fernando Young e agora se prepara para arrancar dos entrevistados famosos confissões, confissões que eles só compartilhariam se o mundo fosse acabar no talk show, confissões do apocalipse, que vai estrear em maio no GNT. Fernanda, boa noite, estou tão feliz, seja bem-vinda, você é a coisa mais maravilhosa do mundo. Desculpa pela demora de ter vindo aqui, desculpa. Eu entendi tudo, coisa de comadre agora. É, porque é um programa muito especial. Foi uma feira de cinzas com você, eu me lembro disso. E a pessoa que não está nunca muito atentada às datas do carnaval, aceitou, e só me dei conta, digamos, na segunda-feira. Eu também nem sabia. É, porque eu não vivo a realidade carnavalesca, então não fiz o A com o K. Eu também não. Eu não, por favor, né, tem mais o que fazer. Eu quero agradecer muito agora a Daniela, a Daniela Miani, que a Daniela Miani autorizou a grande estrela da GNT a estar conosco hoje aqui. Obrigada, querido. Obrigada, meu amor. Obrigada. Você não sabe como eu estou feliz. Eu não sabe como eu estou feliz. Eu quero muito você no meu programa. Eu vou. Você vai. Você sabe que eu vou. Você vai. Já foi uma vez? Você vai. Naquele piloto. É, e você foi no piloto, exatamente. Isso é amizade, né? Não. Porque o piloto é sempre uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo, mas graças àquele piloto agora eu vou ter o meu programa de novo. Que é espetacular. Ah, obrigada. Eu fui com o Paulo Ricardo, me lembro, né? É, Paulo Ricardo. Acabou de casar e eu não pude ir ao casamento dele por uma coisa tão pavorosa que aconteceu. Muito bem. Depois eu conto. Preste atenção. Essa conversa dois aqui vai ser memorável. Eu vou te retar porque sou fã, confesso, já disse, né? E estou mais do que ansioso para conversar com essa bonitinha que vale por muitas, como eu disse. Mas vou tentar ser um cavaleiro e só vou começar esse bate-papo no próximo bloco. Sem nenhuma interrupção, porque afinal, esperei tanto, aliás, nós esperamos tanto nesse momento, né, Bonitão? Então nós vamos para um break comercial. Voltamos com a Fernanda que prometeu contar tudinho. Eu vou contar.